O povo chamou e a DS Góspio está aqui, então quero ouvir a comunidade. Estou aqui com Ferreira, você é morador há quantos anos do Recanto dos Cajueiros? Eu moro aqui há 10 anos, só na lama. E aí, prefeito, se você morasse aqui, você morasse na lama, cadê aqui o, a, sei lá, algum lazer da gente aqui, na lama? Quando é chuva, é lama, quando é sol, é poeira. E aí, prefeito, quando é que vai calçar aqui? Aí, você vai calçar para o Márcio. Então vou ouvir mais outro da nossa comunidade em Recanto dos Cajueiros. Márcio? O de respeito com os moradores aqui do loteamento dos Cajueiros. Porque aqui, esgoto na rua, céu aberto, esgoto. Quando está chovendo, é lama. Quando está falhando sol, é uma poeira. As crianças aqui só andam doentes 24 horas. As crianças, as pessoas idosas, porque nós aqui vivem assim. Escorpião toda hora. E quando aqui, a localidade de Santa Maria aqui, já está tudo asfaltado. Só aqui, só aqui essa comunidade aqui, no fundo de Barbosa, que está assim. E já está lá, já está constando lá que aqui está asfaltado. Consta lá. Consta que já está asfaltado. Exatamente, consta que aqui está asfaltado. Quando está assim, na lama, aqui na terra. Como você está vendo aqui, entendeu? Segundo as informações, consta também que aqui faz parte do loteamento Marivan. Mas o loteamento Marivan, olha só, loteamento Marivan é lá atrás, tá? E já está calçado. Então, se consta que aqui é o Marivan e já está calçado, por que não o loteamento Recanto dos Cajueiros também não está calçado? Pô, de respeito com as pessoas que moram aqui, né? Porque eu acho que é de respeito. Porque é um lugar que é no fundo do G Barbosa. Esqueceram da gente. O que é isso? O centro aqui da Avenida G Barbosa aqui. O ser humano não, é? Aqui no fundo, são duas avenidas e, vamos dizer, quatro travessas, né? É quatro travessas. É besteira. Era coisa rápido para fazer e eles esqueceram daqui. Então, a DS Gossip TV foi chamada e está sendo atendida. Mais um morador aqui chamado Regi, o que você tem a falar a respeito do loteamento Recanto dos Cajueiros? Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Aqui quem está falando é, Regi, está falando. Eu moro aqui há mais de 12 anos e sempre nessa mesma situação. Um vem, mede, outro vem, mede outra coisa e vai e não faz nada. Infelizmente, estamos nessa situação há 12 anos e sempre continua a mesma coisa. Quando é época de eleição, aparece dizendo que vai fazer uma coisa, vai fazendo outra. Aí, quando termina a eleição, desaparece. Ninguém aparece mais e continua sempre nessa situação. As crianças passam aí para o colégio pisando nos esgotos. Está todo mundo vendo aqui pisando nos esgotos. Aqui é cheio de escorpião. A gente tem que limpar os matos das próprias ruas por causa dos escorpiões, que é cheio de escorpiões. E não adianta. A gente clama. É só para isso. Uma benfeitoria para as nossas crianças, para a nossa população aqui melhorar, para a gente ter uma vida digna. Para nós, seres humanos, que nós não somos cachorro. Nós somos seres humanos e vocês precisam do nosso voto. Quando vocês querem o nosso voto, aparece todo mundo aqui atrás do voto. Depois que ganha as eleições, ninguém mais aparece. Eu quero saber o quê? Que dia que vocês dão uma solução aqui nesse recanto do Cajueiro? Todos os lugares é tudo asfaltado, tudo que é canto. Agora aqui, nada. Por quê? Só quero saber o porquê. Então, a DS Góspio foi chamada aqui no loteamento Recanto dos Cajueiros, no bairro Santa Maria. A população se juntou e pediu para que a gente convidasse a DS Góspio para vir aqui fazer a matéria e mostrar a realidade. Estamos aqui com Dona Guida, moradora há quantos anos, Dona Guida? Seis anos. Seis anos. Estou aqui. E a situação que se encontra aqui, Dona Guida? A situação aqui é muito ruim. A situação aqui é muito ruim. Nós estamos aqui abandonados. O prefeito não liga, a rua é tudo cheia de água, é tudo mais de buraco. E a situação é essa aqui. A gente faz um apelo para ver se eles conseguem melhorar onde a gente mora. E a questão dos mosquitos, das baratas, dos ratos? É rato, é cobra, é escampeão, é tudo. Eu mesmo sou muito prejudicado aí. A senhora mora há quantos anos aqui? Há seis anos. E é essa mesma situação? É a mesma situação. E a gente pede uma solução, socorro a eles e eles nada fazem. Mas eles querem na rua bem olhar a gente. A gente também é vivente, a gente também é gente. E sempre é essa mesma situação? É a mesma situação, é a mesma história. É só dizer que vão fazer, que vão fazer, que vão fazer, que vão fazer. E o tempo passa e o ano passa e não faz. Muito obrigado. Vou conversar aqui com outro morador, que é o Luciano. Mora aqui há quanto tempo, Luciano? 22 anos. 22 anos. E é essa mesma situação? Mesma situação. E o que é que a comunidade pede? Pede que pavimentar nosso loteamento, para a gente viver melhor, com mais segurança, menos lama. Esse esgoto a gente colocando aí, esgoto, tubo, fizemos as caixinhas. Nós que fazemos, o morador coloca os tubos e faz as caixinhas para a gente desetupir no inverno. Aí elas caixinhas aí. Gastamos nosso dinheiro. E preciso que venha com atenção aqui no loteamento do Recanto dos Cajueiros, Bairro Santa Maria. Então, estamos aqui mais uma vez no loteamento do Recanto dos Cajueiros com a DS Góspio, para falar com um dos moradores. Josinaldo, é essa mesma situação que se encontra o Recanto dos Cajueiros há quantos anos? Sim, sim. Rapaz, eu moro aqui desde 2008. E a gente vem pedindo a várias pessoas para iluminação pública. Inclusive, eu fui na Energisa fazer um pedido para vir poste ação e iluminação na Rua G, certo? No final do mandato do prefeito Edivaldo Nogueira, de 2012. E se passou o mandato dele, entrou o João Alves. Toda vez eu ligava para lá, a menina disse que o contrato estaria na mesa, certo? E no momento, toda vez que eu ligava, era essa a resposta. Eu perguntei até ela se o que estava faltando. Era a prefeitura que não tinha verba para fazer o serviço ou o que era que estava faltando. Ela sempre dizia que o contrato estava na mesa, esperando a assinatura deles para vir fazer. Inclusive, depois eu fui, quando o Edivaldo retornou de novo, eu fui, conversei com o engenheiro Heleno, lá na Imorbe. Ele disse que o serviço era para ter sido concluído pela Energisa e não sabe o que foi que teve. E disse que, no momento, era a prefeitura que fazia a recolocação dos postos e iluminação. E disse que estava sem empresa e estava em fase de licitação para contratar uma nova empresa para repor esse negócio de iluminação, posteamento. E disse que ia dar prioridade. E até hoje, a gente esperava e nada aconteceu. Infelizmente, o poder público deixa a desejar para o nosso loteamento recanto-cajueiro. Então é isso aí. A comunidade faz um apelo aos órgãos competentes para que seja resolvido o saneamento básico, a infraestrutura dessa comunidade e a iluminação pública. DS Gospel, a rádio do meu e do seu coração.